Gente do céu, impressionante! Olha só a força dessa tempestade que atingiu o Panamá! Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta quarta-feira 20, uma fortíssima tempestade com ventos de furacão causou muita destruição na cidade do Panamá, no Panamá. As imagens impressionantes desse vídeo foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Olha o tamanho dessa árvore que foi jogada no chão. Muita destruição também nessas instalações que parece com um clube. A tempestade arrancou telhados, derrubou árvores e postes pelas cidades e houve muitos prejuízos por toda a parte. Muita destruição! Muita rica! Muita rica! Muita rica! Muita rica! Muita rica! Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem completa. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!